Música Renata, qual que é a sua meta mesmo, Renata? 20 quilos Eliminar 20 quilos, Renata Música 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 Ei, Renata, participação da Renata, ela que está participando do desafio, menos 20 quilos E aí, Renata, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus Está preparada agora para ter uma vida diferente, uma alimentação saudável, uma prática de exercício Opa, tranquilo A Renata já tem mais de um mês que a Renata está treinando aqui conosco E nós fizemos um desafio com ela para eliminar 20 quilos, tá? Quero agradecer a Kelin, lá do espaço Alô, Kelin, muito obrigado Juntamente com o Estúdio L. Jesus, nós vamos aí dar apoio nutricional e também aqui no Estúdio os treinamentos para a Renata Renata, Renata, qual que é a sua meta mesmo, Renata? 20 quilos Eliminar 20 quilos, Renata Você já mudou já a sua alimentação, Renata? Estou tentando, estou indo Não, não tem que tentar não, tem que mudar A Renata vai passar pela nutricionista, pela psicóloga para poder orientar ela Porque vai ter que mudar a rotina, né, Renata? Totalmente, totalmente A Renata vai para o rancho, né? Tem uns amigos que têm hábitos diferentes do que ela vai ter que seguir agora Então a psicóloga vai orientar ela para poder lidar com essas situações E também a parte alimentar, né, Renata? A Nutri vai estar conversando com você para te orientar, né? O que que você vai se alimentar, né? Contas em contas horas, o tanto de carboidratos, de proteínas, de gorduras boas A Nutri vai te orientar Está preparado, Renata? Opa, estamos juntos O que que está sendo mais difícil para você? Os treinamentos ou a alimentação, Renata? Está mais difícil a alimentação O meio está onde você vive A maioria do pessoal já tem um hábito de ter uma alimentação Não assim, né? Comendo as frituras, comendo os refrigerantes E agora você vai ter que entrar com aceleridade É, mas tem que ter coisa de vontade para dar conta, né? Vamos lá Nós estamos de olho em você Todos vamos acompanhar Desafio Menos 20 Quilos com a Renata Vamos, Renata Hoje, treinamento funcional Acompanhem, pessoal Hoje, treinamento funcional E agora você vai ter que entrar com aceleridade Legenda Adriana Zanotto